Olá, tá começando mais um Cineglitz e hoje o papo é sobre o assunto do momento no cinema. Adivinha? O assunto dos últimos dias que deixou a indústria do cinema empolvorosa e tá fazendo alvoroço na internet é a escolha do novo Batman. A essa altura, difícil quem não saiba que o Ben Affleck vai vestir a roupa do herói, né? Bom, a escolha dividiu muito as opiniões dos fãs, mas é compreensível, né? Afinal, não é fácil mexer com um personagem tão emblemático e querido da cultura pop sem causar, no mínimo, polêmica. O último Batman na pele do Christian Bale agradou os fãs? É, teve quem enchiasse um bocado com a escolha do Ben Affleck, mas também teve quem desse total apoio, como o Josh Weddon, diretor do blockbuster Os Vingadores. Ele chegou a dizer no Twitter dele que o Affleck vai arrebentar. E olha, eu também levo fé, sabia? Ainda é cedo pra dizer se a escolha é realmente acertada, mas não dá pra negar o talento do Ben Affleck. Ele tem todas as chances de acertar. É bonito, tem cara de bom moço, tem porte, carisma e, acima de tudo, leva o público pro cinema. Ou seja, vamos dar o crédito pro rapaz, né? E o cara fez Argo, fez Gênio Indomável, é um diretor, ator e roteirista dos bons. O novo filme vai trazer Batman e Superman juntos. A princípio, a produção se chamará Batman vs. Superman, com a direção do Zack Snyder, que dirigiu O Homem de Aço. Harry Cavill continua como Superman. As filmagens só vão começar no ano que vem. Até lá, o Affleck vai preparando o corpinho pra segurar essa onda que não vai ser fácil. E a estreia é só em julho de 2015. Tem tempo ainda pra gente falar mais sobre esse assunto aqui. Então é isso, eu tô indo, mas eu volto com outras notícias do cinema pra você. A gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho